Se tu clicou num vídeo chamado Banana, tu deve tá muito à toa, mas não é só tu não, porque nesse momento que eu tô falando tem mais ou menos 400 mil pessoas olhando pra uma banana e clicando nela. Mas não é o que vocês tão pensando, olha só, jogos mais jogados da Steam. Tá bom, tem os clássicos que a gente conhece, né, SSzinho, Manodota, PUBG, GTA V, etc. Mas por que que no segundo jogo mais jogado do mundo, o cara tendo um pico diário de quase 1 milhão de pessoas logadas ao mesmo tempo? Por que diabos tem um jogo chamado Banana que surgiu do nada e por que provavelmente quando terminar esse vídeo aqui, tu também vai querer jogar e clicar na banana? Bom, vamos descobrir tudo isso aí. Antes de continuar, pessoal, John Batch, eu nem preciso ficar explicando que Casas e Apostas não é pra te entrar e fazer rios de dinheiro no investimento, tu também não vai ficar rico, cara. O único intuito da pública aqui é tu entrar e se divertir. E ainda mais, é claro, sendo maior da idade, menor da idade, cara, pode pular aí. Mais de mil jogos e vários originais aqui da John Batch, quando tu usa meu código UTOPIA, tu ganha vários benefícios além do que, olha só. Se tu usar o teu link lá dentro e convidar os teus amigos no primeiro depósito deles de 50 reais, tu já vai ganhar 20, então já sabe. Esse aqui é o crash, o gráfico que vai subindo e vai multiplicando, mas pode crashar a qualquer momento. Eu quero mostrar uma jogada que eu fiz que foi a maior cagada do mundo. Eu taquei 500 conto animadasso e passou de 2x e quando chegou em 3x eu tava querendo tirar e no 3.24 eu tirei. Mas crashou no 3.25, mano, eu tô me limpando até agora, mais um segundo eu ia perder tudo. Depois eu fui pro Double Seguidão e eu coloquei mais 500 conto no preto e também o valor no branco. Porque o branco multiplica por 14, mano, imagina só. A roleta começou a girar e realmente caiu no preto, me forrei por inteiro nos dois jogos, então tô vazando. Pra jogar tem que depositar e tu clica aqui, tá bom? Dá pra sacar e depositar pelo Pix a partir de 20 reais. Se lembra, tá bom, que é com muita responsabilidade, cara, sem colocar o dinheiro da tua janta, só pra maiores de idade também, faz o John, faz o Betty, usa o meu código UTOPIA, beleza? A maioria dos jogos não bombam de uma hora pra outra, ainda mais na lista de mais jogados e também não foi só por um dia ou dois. Faz mais de uma semana que ele tá no top 2 e eu sei que ele não vai sair tão cedo porque aparentemente tão trazendo novidades, mas calma. Depois que eu vi todo mundo jogando, eu quis ver o que que era isso, então lá fui eu, o cara fiz o download em 2 segundos porque é só 10 MB. Dei play e apareceu uma banana na minha tela, depois eu cliquei na banana e eu fiquei clicando, então apareceu um número que ficou subindo. Então eu cliquei trocentas vezes e nada mudou e nunca vai mudar porque é só isso aí que é o jogo. O jogo basicamente é um clicker assim como a gente já viu zilhões. É diferente de bons jogos clickers tipo o Adventure Capitalist ou o Cookie Clicker, cara, esse aqui não tem nada, não tem upgrade, não tem história, é só uma banana na tela. Então por que diabos que esse jogo o cara se tornou tão famoso e por que as pessoas continuam jogando ele? Quando eu cheguei nos mil cliques eu ganhei uma conquista, cara, que é a única conquista do jogo como se eu tivesse zerado ele. E sim, eu cliquei mil vezes, tá bom? Eu acho que eu preciso trabalhar mais, mano, porque eu tô vagabundo. Então depois que eu abri o jogo de novo eu percebi que eu tava com algumas skins ali. Eu poderia trocar a capa da minha banana e deixar ela colorida ou retrô. E na verdade é aí que entra a popularidade desse jogo. Alguns jogos são bem famosos ou se tornam mais jogados assim por conta das chances das pessoas ganharem dinheiro. E eu nem tô falando de coisa estranha tipo o Budu Pix ou Candy Crush lá que multiplica dinheiro. Mas tem jogos na Steam que realmente tu pode conseguir uma grana. Por exemplo, no próprio CS enquanto tu joga depois que tu acaba uma partida tu pode dropar uma caixa. E se é uma caixa lançamento ou que é rara, sabe, tu pode vender ela por tipo 5, 50 reais, mano, e tem algumas de eventos, sabe, que é 10 vezes esse valor aí. Ou até mesmo se tu abre a caixa e vem uma faca, por exemplo, sabe, tu pode ganhar mil, cara, 5 mil conto. Existem até mesmo mapas no CSGO que são mapas Idol. Que é basicamente pra te ficar parado assim enquanto outras pessoas te matam ou tu mata elas. E então tu deixa o teu PC ligado e tu fica dropando, farmando item. E o jogo Banana não é muito diferente disso. As skins que eu falei tu consegue vender. Acontece que só por tu clicar na Banana ali, cara, consegue dropar a skin. Que é aqui que vem a vontade das pessoas de ganhar dinheiro fácil. Elas pensam que tão trabalhando, mano, clicando na Banana. As skins que eu dropei valem horrores, mano, tipo 3 centavos cada uma mais ou menos. E 99% das skins que todo mundo vai conseguir também vale isso aí, cara, 3, 10 centavos. Tem um monte no mercado. Entretanto, pra 1% das pessoas, talvez 0,0001, cara, tem uma chance ali de dropar uma skin super rara. Por exemplo, o Shiny Banana teve um dia ali que ela foi vendida por 1.000 reais, cara, 1.300 reais. E agora tá na média de 700. Imagina tu tá clicando na Banana, cara, e quando de repente tu ganha um salário mínimo. Mas não é só isso não, tem outras skins como, por exemplo, essa aqui. Que aparentemente rolou um evento e quem participou desse evento sabe que tinha chance de ganhar essa banana. Creepy Tiki Naná, que nome é esse, cara? E aparentemente no dia 20 ela foi vendida por pasma em 9.000 reais. Mas agora a pergunta importante. Porque não basta tu ganhar a banana pra ganhar o dinheiro, né, gente? Tu tem que colocar ela à venda e alguém tem que comprar a skin da banana, cara, por 5, 6, 7 mil reais. Por que que alguém ia comprar algo assim tão caro se ela literalmente não serve pra nada? Talvez tu possa pensar que no futuro as bananas mais raras vão valer mais dinheiro como se fosse um investimento comprar agora, sabe? Como se fosse valorizar. Porque tem poucas e vão se tornar mais raras. Mas eu acho que isso aí não faz sentido porque esse jogo eu sinto que é muito um hype do momento. Que não se trata, tipo, de uma skin rara do CS de 40 anos atrás, sabe? É um jogo de banana. A skin não vai ter utilidade nenhuma, sabe? Só tu também consegue ver a skin. Vou fazer por preço aqui. Ah, tem uma banana de 3 centavos. Ah, mano, para, velho. Grip Tiki... Grip Tiki Naná. Meu Deus. Ah, mas vamos falar a verdade. Quem que vai comprar essa banana? Pra que que serve comprar banana de 7 mil? Porra. Você vai poder mostrar a banana pra alguém? Não, né? Clica pra ver o histórico. Ah, tem que clicar aqui, eu não tinha lido. Alguém comprou, mano! Duas pessoas... Ó, o cara que saiu no look, comprou por 5, mano. Ó, esse daqui vendeu por 470. 7 pau, 5 pau. Acontece que, na minha opinião, o criador desse jogo aí é um completo gênio. Imagina tu criar um jogo, cara, que não tem literalmente nada demais e então tu cria uma banana ali que poucas pessoas vão dropar. E tu vai lá no mercado sendo o dono do jogo e tu mesmo compra uma banana, uma skin ali por 7 mil conto. A minha teoria é que o dono saiu comprando, sabe, vários itens e assim nesse valor absurdo. Só pra dar uma falsa impressão de um mercado que existe. Porque tem pessoas comprando, então eu posso dropar um item, cara, existe um mercado e do nada todo mundo acreditou nisso aí e começou a jogar. E tão dando a vida clicando horrores. O meu amigo, o cara, largou o trabalho dele pra clicar na banana. Só que o caso dele é um pouquinho diferente porque não é na Steam. Mas mesmo se as pessoas droparem, sabe, ninguém vai comprar, eu acho, porque não faz sentido. Só que a coisa mais interessante é a banana patrocinada. Essa aqui é a banana da Razer que aparentemente fez parceria com o jogo da banana. E isso sim, agora faz bastante sentido ter vendas porque imagina que a Razer, por exemplo, ou qualquer marca, faz uma parceria com esse jogo e lança uma banana completamente única. Então a marca fala que só vai ter 3 ou 4 drops e quem vai comprar no mercado da Steam é a própria Razer. Como se esse fosse o prêmio, sabe, pras pessoas que encontraram. Porque não faz nenhum sentido outra pessoa comprar, pelo menos na minha cabeça, não faz. Basicamente tá todo mundo maluco, o cara querendo farmar dinheiro, mas parece mais um golpe do que outra coisa. Mas eu sei que se tu pode baixar ali de graça e se tu tem uma mínima chance de ganhar todo esse dinheiro, tu simplesmente vai fazer, né, eu sei. Enfim, dá a tua opinião sobre banana e comenta a tua teoria, cara, o que que tu acha que é isso? Até o próximo vídeo e tchau!